O que é isso, Thiago? Ok? Ok, tudo certinho. Tá ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Beleza, sete horas em ponto, já dá pra gente começar. A gente pode... Posso mandar mais uns convites aqui, rapidinho? Claro, manda aí, fala aí. Espera aí, então, o Instagram, tô convidando o pessoal aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bastante gente aqui pra convidar. Ainda tá me vendo direitinho? Tô, tô te vendo. Tá tranquilo aqui. Vou dar mais um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos nessa. Bem, primeiro eu agradecer o pessoal que tá com a gente aí, acompanhando. A gente, lembrando que a gente vai fazer um sorteio aqui de cinco chaveirinhos aí ao longo da live. Mas precisa ficar com a gente até o final pra poder ser sorteado, senão não adianta não. Mandar um abraço pra todo mundo que tá entrando aí, meu irmão também que tá aí com a gente. O Célio Roberto, um amigo também. O Crica SP também que entrou com a gente aí. A Rafa Benchaia. Muito legal aí. Obrigado por vocês estarem com a gente. Tiago, te agradecer por você ter aceitado o convite pra tratar do assunto robótico educacional. Tirar algumas dúvidas aí da gente, explicar os contextos, enfim. Foi muito legal. Pra você que não sabe, tá vendo o Tiago pela primeira vez aí. O Tiago, ele tem licenciatura informática pela OEA, com foco em tecnologias educacionais. Graduação sanduíche no Canadá. Eu queria que você me dissesse o que é essa graduação sanduíche que deu vontade de comer aqui, né? Professor Certificado Internacional da Lebra do Queixa Academy. Tiagão, prazerzão mesmo estar com você aqui, tá? Figura amazonense da terra. É muito bom a gente ver pessoas assim aqui da terra. Tá aberta aí pra você a palavra. Obrigado pelo convite. Obrigado também a todos que estão aí acompanhando. Como ele falou no final da live, vai ter o sorteio também dos chaveirinhos. Eu tô com um exemplo aqui, ó, o chaveirinho que a gente fez na impressora 3D, no estilo Lego, tá? E aí, já que você fez um pouco da apresentação, né? A minha licenciatura em informática na OEA, eu gosto muito de destacar porque é um... Deixa eu abaixar o volume aqui. É um curso que eu acho que é um dos cursos mais interessantes pra se ter no momento. Com essa graduação uns anos atrás. E a gente vê muita tecnologia educacional, né? Pra quem não conhece, pensa assim, licenciatura em informática. E por isso que eu sempre destoco com tecnologias educacionais. Porque nesse curso, a gente não só aprende informática. Na verdade, é muito mais que isso, né? São tecnologias que a gente pode trabalhar dentro do contexto educacional. Então, a gente aprende a ser um professor com tecnologias, mas também aprende a administrar, por exemplo, um centro de ensino, de inovação e tecnologia. Então, é um curso muito interessante pra se ter no momento. A gente vê que a tecnologia aí salvou muitas escolas, muitos comércios. Então, fica aí mais um convite pra quem não conhece, conhecer um pouco da graduação, que é a licenciatura em informática, a atual licenciatura em computação. E aí, parte da minha graduação foi no Canadá, que a gente fala de graduação sanduíche. O sanduíche é realmente, é literalmente, é como se fosse um pão, o recheio e o outro pão. Então, o sanduíche, o nome é porque você começa a graduação num país, aí você passa o meio dela em outro país, aí você volta pro país de origem pra concluir a graduação. Então, a parte do meio, ela é feita no exterior. E aí, é muito interessante esse estilo de graduação. A gente consegue ver como é que é o mercado, consegue ver outras realidades, consegue, dependendo do país que você for, também consegue conhecer tecnologias que estão à frente do seu país de origem. E que foi um caso, né, de o que aconteceu na parte da graduação sanduíche, quando eu estava no Canadá. Eu conheci uma das placas, das tecnologias de robótica que a gente utiliza pra trabalhar hoje em dia, que é o Arduino. Até hoje, eu lembro, né, quando eu estava passando pelo corredor da faculdade, lá na área de Vancouver, e eu vi lá os colegas do curso mexendo na plaquinha, eu perguntei o que era, o que é isso aí, pessoal? E aí, eles me explicaram, né, uma plaquinha chamada Arduino, a gente está aprendendo a usar. Então, naquela época, eles estavam começando a utilizar o Arduino, fazer experimentos, e foi muito interessante, assim, foi muito legal. E tem a parte também do Arduino Academy, né, pra quem não conhece, acho que é muito importante a gente explicar que a Lego, ela tem esse setor, esse lado educacional. Então, quando a gente fala assim, Lego, eu sempre peço pro pessoal divulgar a Lego Education, porque é uma área diferente. É da Lego, mas é a área educacional da Lego. Então, por exemplo, você tem os blocos de Lego tradicionais, que parecem muito com essa pecinha aqui. O Lego, eu vou te interromper. A Lego, então, tem outros ramos, né, que não, porque sempre quando pensa em Lego, pensa em brinquedo, né, mas tem também essa vertente educacional, né? Isso. Na verdade, acho que desde o começo da história da Lego, tem pessoas aí que, colegas meus aqui de Manaus, por exemplo, que estão na área há mais tempo que eu, e eles conhecem muito bem a história da Lego a fundo, né, são professores de robótica também, que eu tomo como exemplo, e que me inspiram também. Mas essa parte da Lego, realmente, eles devem conhecer mais a fundo, que é a história educacional dela, né, desde o surgimento, e todo o contexto dela, por que que tinha que ser educacional. Tem vídeos no YouTube que, se você quiser, você pode encontrar lá a história da Lego, pra você conhecer um pouco do que, como ela surgiu e como ela se tornou o que ela é hoje. Então, tem sim, fora os brinquedos, tem essa área educacional, que é, inclusive, uma área que é muito importante pra educação, eu acho que de qualquer país, ela contribui muito, né? Tem até, às vezes, polêmicas em que você fala assim, ah, a Lego é muito caro. Eu não vejo mais por esse lado. Quando você vê tudo que a gente consegue ensinar aos alunos, daí você vê assim, você nem pensa mais no valor, né? Aí você pensa, nossa, com essa ferramenta eu vou conseguir desenvolver tudo isso nos meus alunos. Então, quando a gente fala de trabalhar com Lego e robótica, os que não conhecem a fundo o que é o Lego Educacional, o Lego Education, vão ter essa preocupação com o preço, mas os que conhecem vão saber, ou os que vão conhecer, vão saber, assim, todo o potencial que tem a ferramenta. E preço é coisa de mercado, né? Ninguém dá nada de graça. Tudo é feito, é fabricado, então tem um custo. E quando o material é assim, conhecimento vale, né? Conhecimento vale o investimento, né? Sim, não é só a ferramenta, né? Eles têm toda uma estrutura educacional, todo o planejamento para você utilizar as peças, tem a formação, que é o meu certificado que você comentou aí sobre o Lego Education Academy, é uma formação para professores trabalharem com as ferramentas da Lego Education. Então, sempre tem que ter esse cuidado, né? De quando você for trabalhar com o Lego Education, for trabalhar com a robótica educacional do Lego, você ter certeza de que você está trabalhando com um profissional que é qualificado, que tem esse certificado, porque esse certificado, ele te passa as diretrizes padrões de como a metodologia padrão da Lego, como deve ser aplicado, para que você tenha segurança em utilizar a ferramenta, para que você também, além da segurança, você também seja capaz de desenvolver, através das ferramentas da Lego Educacional, todo o potencial no seu aluno. Então, é muito importante que você trabalhe com um profissional certificado pela Lego Education. Muito legal. E Manaus, Thiago? Tem mais alguém? Não é só você que é certificado. Tem, tem mais colegas, sim. Ainda agora eu vi aqui na live, eu não sei se o professor Paulo está aí, o professor Paulo Júnior, é um professor que também é certificado pelo Lego Education, e nós temos outros professores de algumas escolas também, se o professor Paulo estiver por aí, dá um oizinho. Ele é um jovem, é um rapaz que tem, é muito, assim, agitado, é muito animado para a Lego, ele tem um potencial incrível, é muita coisa, talvez ele não saiba mais, eu aprendo com ele também. Então, a gente se inspira nos colegas. Então, tem alguns colegas, sim, aqui em Manaus, que já tiraram esse certificado, né? Apesar dele ter um investimento alto, e você precisar viajar para outro estado, é um investimento que você vai levar para a vida. Ele mandou um oi aí, professor. Estou aqui. O professor Paulo tem muito experiência com o Lego também da robótica, ele trabalhou há alguns anos já, e eu vejo muita coisa legal que ele faz com os alunos e que me inspiram também. Então, parabéns aos outros colegas aqui em Manaus, também, que têm o certificado. Pô, muito bom saber que em Manaus a gente tem mais profissional com esse gabarito aí. Tiago, vamos começar aqui. Tem algumas perguntas para você. Então, a gente vai começar esse embate. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre o tema da nossa live, né? O que é o Lego Spike Prime? Se eu estiver errada a pronúncia aí, você não corrige, tá bom? É isso mesmo, o Lego Spike Prime. Antes de falar do Lego, respondendo de forma simples, ele é uma nova ferramenta, mas eu vou já te explicar o que é realmente o Spike Prime. Mas antes de chegar no Spike Prime, eu preciso falar de dois outros materiais, né? A Lego Education, ela tem material para você trabalhar para cada série do aprendizado, para cada nível educacional. Então, você tem, por exemplo, os blocos grandes para você trabalhar com a educação infantil. Não tem como você trabalhar com um bloquinho Lego, pequeno, com bebês, né? Não tem, eles botam na boca, podem engolir. Então, tem um material que é próprio para a educação infantil, que são os blocos grandes. Eu vou tentar mostrar aqui para quem tem em casa, vai identificar. São blocos de Lego mesmo, como esses, os grandes, que a criança não consegue engolir. E tem uma metodologia já toda voltada para o lúdico. Então, para trabalhar com a educação infantil, que são crianças que estão saindo de três para quatro anos de idade, a gente utiliza essas peças de Lego educacional que são maiores, Lego do Kid. Mas é voltado para o público, pelo que eu andei lendo, é voltado para um público fundamental, é isso mesmo? O que eu vou falar... É, o que eu vou falar assim, né? Para o pessoal que está aí em casa entender como é que funciona toda a... Como eu posso falar? A organização do material, né? Então, o infantil tem essas peças maiores e aí vem, depois, quando você terminar a educação infantil, quando o aluno está passando já por seis, sete anos de idade, você vem com o material de robótica, né? Então, até então, a gente chama essas peças aqui, que a gente trabalha já... A mesma metodologia da robótica com o ensino fundamental é a que a gente utiliza com essa aqui. Só que as atividades são diferentes, são lúdicas para criança. E aí a gente chama de educação tecnológica, né? Então, na robótica educacional, na educação infantil, a gente dá esse nome de educação tecnológica. Não é robótica 100%, é educação, introdução à robótica, né? Da metodologia. E aí vem o IDU, que eu deixei separado aqui para vocês. Na verdade, é esse que está aqui atrás, ó. Esse que está aqui atrás de mim é o kit do IDU. Então, depois desse material, vem o outro que é o maquinar simples, ainda com peças quando você vai trabalhar com engrenagens, eixos, folhas. E aí depois você começa a utilizar o IDU, que é esse aqui, ó. Aí as pecinhas já são menores, porque as crianças já são maiores, já sabem da responsabilidade, cuidado que é, de não colocar na boca, né? Então, olha só. Então, um pouco das peças aqui. E aí vem as peças com sensores, fios. Dá para ver aí? Ficou muito legal, cara. É, que é esse que está aqui atrás, né? Um dos robôs principais desse kit é esse que está aqui atrás, que é o robô Milo. Os alunos gostam muito. Então, é o primeiro contato que eles têm com a parte da programação. Até então, eles já conheciam da montagem. E nesse momento que eles vão utilizar esse material que está aqui atrás de mim, eles vão estar ali com o computador para fazer a programação dos robôs e fazer eles se mexerem, né? E aí, tem outros materiais que não são tão utilizados aqui no Brasil, mas que ainda assim são da robótica, que são outros kits, mas esses eu não vou mencionar, porque não são os que a gente geralmente encontra nas escolas. Depois desse aqui de trás, aí vinha o EV3. Esse já está no mercado há muitos anos. Olha só. Gente, Thiago, só para entender aqui, primeiro começa com a parte da vontade. A criança vai se familiarizando com o contato. E aí, depois é que você vai avançando para a questão de fazer movimentar. Exatamente. É isso mesmo. E aí... É isso, é muito importante, né? Eu gosto muito de explicar detalhado para o pessoal que está em casa aprender e conhecer e ver que o trabalho que a gente faz tem todo esse cuidado em organização, formação, qualificação. Então, depois do IDU, que é esse material que está aqui atrás, a gente tinha, o EV3, que é utilizado nas escolas. O IDU, ele vai para uma faixa etária de sete... Deixa eu ver. Uma faixa etária menor. Você trabalha com crianças a partir de sete anos. Sete anos para cima. E aí, o EV3, que já é essa peça maior, você já utiliza aí... Já era para você utilizar com jovens e adultos a partir de 16 anos. Os jovens a partir de 16 anos. E daí você... Você faz as montagens, as peças já são mais avançadas, tem um bloco lógico maior que é para você programar no computador. E ele já entra na parte da competição. Então, até então, as crianças não participam de eventos competitivos, só de eventos que eles demonstram tudo o que eles aprenderam. Que é o caso de feiras de exposição, por exemplo. E tem uma que a gente trouxe para cá, para Manaus, esse ano. Ela foi lançada aqui na região norte em janeiro desse ano, de 2020. A gente lançou lá no Shopping Millennium. Fez todo um evento muito legal, gratuito para a criançada conhecer. Que é... Até então, era chamado de First Lego League Junior. Para quem quiser conhecer mais, é um projeto da First com a Lego Education. E aí você vai explorar e você vai conhecer. Cada... Como organização e a Lego também como empresa tem essa responsabilidade na educação. Daí, a gente fez esse lançamento desse evento para o pessoal conhecer esse material e participar do primeiro evento dispositivo que as crianças iam participar. E hoje, mudou de First Lego League Junior para First Lego League Export. Recentemente, no mês de maio, teve essa alteração. Então, esse é o primeiro evento que eles demonstram tudo que eles aprenderam com o material da Lego. Não é competitivo. Isso é uma celebração. Mas você... Desculpe interromper de novo. Você falou sobre a questão da competição. Quando é que as crianças começam a poder participar de uma competição? Com quantos anos elas já estão aptas a participar? É, eu posso estar enganado. Eu não trabalho direto com a competição dos mais velhos, né? Eu trabalho mais com esse aqui, que é o First Lego League Explore, que a gente utiliza desse evento, que não é competição, a partir de seis anos. Seis a dez anos é regra para a gente poder participar. Eu já vi crianças de... Jovens, jovens de 15 anos, de 14 anos, participando da competição mesmo, né? Que aí eles chamam de FLL. Quem coordena a FLL é que é um colega também que trabalha com Lego. Ele é bem conhecido já há bastante tempo. E é um evento que acontece no Brasil todo, é uma tradição. e tem muitas, muitas histórias legais dessa competição com o material da LED, né? Que é a First Lego League. E aí, respondendo a sua pergunta, vem o Spike. Então, no meio de tudo isso, o Spike surge para complementar o material que a gente utiliza. Então, antes você tinha as peças da educação infantil, passava para o Uidu, passava para o EV3, que é mais avançado. E aí, como professor, eu sentia mesmo essa necessidade de ter um material que fosse se encaixar entre fazer essa transição, né? Do professor Tiago, professor Tiago, lá de Curitiba, está aí. 9 e 16 anos. Obrigado, professor. Aproveitar, aproveitar o ensino e mandar algo. Está subindo tanta gente aqui, está bem legal. Vou dar um abraço para o pessoal que está com a gente, assistindo aí. Valeu o mesmo conhecimento. Sempre é bom. Desculpa, Tiagão, continua aí. Legal. Aproveitar também para agradecer. Professor Tiago, também lá de Curitiba, um amigo meu. Professor Agendira, também tem equipe aí na FLL, todos os meus colegas. Juscelino, lá de São Paulo, galera do Brasil todo. Até o Tony, lá dos Estados Unidos, está acompanhando. Hey, Tony, how are you? O Tony lá, trabalha com podcast nos Estados Unidos, veio para Manaus no passado. Pois é, aí voltando ao assunto, surgiu aí a necessidade de ter esse material, fazer essa transição, de sair do material do Weedoo 2.0, para ir direto para V3 era muita diferença. Então, o Spike surgiu aí no meio para a gente conseguir trabalhar, olha só. e é esse, é uma das montagens, é uma das montagens. esse é o que está atrás de você, é o Weedoo? Não. É isso aí? Não. Esse já é, são peças do Spike aqui, ó. Ah, tá, tá, já são peças do Spike. É, esse aqui é o mais simples, é, e a caixa do Spike já é mais, bem colorida, olha só. Muito legal. então o Spike surge aí entre o Weedoo e o Weedoo 3, que é esse aqui, né, que eu tinha mostrado antes. Olha as peças, como já são mais avançadas, são bem menores. Então, entre a transição agora do Weedoo para esse aqui, muito que agora tem o Spike. E ele foi lançado recentemente aqui no Brasil, e a Lego fez essa campanha de selecionar alguns educadores pelo mundo, e aqui no Brasil eles selecionaram 50 educadores que são apaixonados por robótica educacional e que tem um trabalho muito legal para fazer esse experimento. Então, teve um destaque muito bacana na mídia local, na mídia nacional também, porque são todos professores que são muito dedicados, assim como eu, são muito dedicados, vivem da robótica, né. A gente leva o nosso trabalho da robótica muito a sério. Você pode até perceber pela minha formação e pela formação dos professores que são professores que são formados na área, são professores que vêm de anos de experiência, são professores que têm um certificado da Lego Educacional, da Lego Education, e agora a gente está sendo treinado para utilizar o Spike através desse programa que a Lego lançou, que é o Spike Prime Influencers no Brasil. O tio da robótica está aí, ele é um também, está dando o olho aí. E aí... Está entrando um monte de profissional da área, entre o professor, fora da caixa, muito legal, aproveitar que eu desejo também mandar um abraço para a minha cunhada Larissa, que também entrou para ver a gente aqui. Tiago, eu estou vendo aqui o seguinte, o ponto de falar de educação deveria ser um tema muito mais forte do Brasil, onde a gente teria muito mais pessoas capacitadas trabalhando o tema. E falando em educação, eu tenho uma segunda pergunta para você, eu acho até que você já endossou bem, que é o que é o Lego Spike Prime na educação, como é que ele funciona na educação. você já está discursando a cerca e pode seguir o jogo. A gente está aprendendo agora, o Spike Prime é um lançamento, então através desse programa global de experimentação na robótica, que a Lego está promovendo, aqui no Brasil eles selecionaram uns 50 professores, eu não posso ignorar meus colegas, o que tem de engenho no dólar de robótica não está na verdade. É verdade, tem de engenho, mas isso aí não tem problema não, todo mundo faz, tendo uma especialização, até a experiência por anos também vale. Então, o que acontece? O que é o Spike Prime na educação? Agora, através desse programa que a Lego lançou, nós, os 50 professores que estão selecionados aqui no Brasil, estamos aprendendo a utilização da ferramenta, então é muito erro e acerto, erro e acerto. A gente que trabalha com robótica, a gente não tem medo de errar, a gente dá muita cara a tapa, a gente vai nas competições, vai nos eventos, erra, perde, aprende, e tem a resiliência, uma das coisas que a gente sempre ensina para os nossos alunos é ter a resiliência de não deu certo, reinventa, renasce, procura uma maneira diferente de vencer o desafio, mas a única coisa que não pode fazer é desistir, é uma das coisas que a gente ensina muito na robótica educacional. E aí, respondendo novamente a pergunta aqui, que é o Spike Prime na educação? Ele vem bem mais colorido, e uma das coisas legais que a gente pode fazer com essas cores que são bem mais fortes é, por exemplo, trabalhar com crianças autistas, eles gostam, tem alguns, tem o aspecto que eles gostam muito de cores vibrantes, então as coisas são bem mais fortes. Até aqui, por esse ponto, ele é mais voltado para isso, então? Não, ele não é voltado para isso. Não, ele não é voltado para isso. É uma das características que... Entendi, mas pode ser utilizado alguma tecnologia para atingir esse público, né? É, é algo que é favorável, né? Eu estou fazendo só algumas observações favoráveis a esse kit. Uma professora está falando aí, acho que por ser assim mais colorido vai despertar mais o interesse dos alunos. Sim, ele é muito colorido, ele vem com outros bonequinhos novos que não tinham nos outros kits. E aí, voltando a falar do Spike Prime, ele permite montagens bem mais rápidas que os outros kits. As peças vieram em formato mais quadrado, o que a gente consegue montar mais rápido e as montagens ficam mais firmes. Então, isso é muito legal que a gente... Antes dessas peças aqui, por exemplo, você pode observar que tem um fundo quadrado e o motor aqui atrás já era mais redondo. Então, tinha que ter uma parte... Uma parte desse motor tinha que ter uma parede reta assim para ele poder ter esse contato com a costa, esse bloco lógico aqui do robô para que ele não caísse, mas mesmo assim ele ainda assim desmonta mais fácil. O Spike Prime já veio já da experiência desse, com a experiência do EV3, que é o mais avançado, ele vem com essa característica, ele vem aperfeiçoado. Então, ele vem com a... Ah, e a programação dele é algo que tem que ser explorada também, porque é uma programação completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Quem trabalha com o Lego há anos percebeu isso. Então, o Lego Spike Prime ele vem com uma pegada também de invenções mais lúdicas. Por exemplo, a gente consegue fazer uma CNC, que é para quem não conhece, aquela máquina que vai obedecendo coordenadas para fazer desenhos, portes, um monte de coisa legal. E aí você pode explorar, por exemplo, o conceito de impressora 3D, de a própria CNC, de industrial, a gente também pode explorar em coordenadas. Dá para fazer vários robôs e experimentos diversos. eu acho que é muito... Eu vou deixar assim aberto para o pessoal dar uma olhada lá, pesquisar mais sobre o Spike para eles verem os tipos de montagens que podem ser feitas. Tem até um lado também... O Matias está falando de programação semelhante a o que eu vou falar agora. Então, tem até... Eu deixo aí o convite para o pessoal dar uma olhada no site para ver o tipo de plano de aula que tem lá. No site da Live Education, você vai ver que tem um dos planos lá que é voltado um pouco para a solução de problema dentro de empresas também. Então, volta aí com essa questão de trabalho em equipe, de saber se comunicar e buscar uma solução para um problema aí de uma empresa, por exemplo. Então, tem muita coisa legal no kit do Spike Prime. Eu, nesse robô... Esse, por exemplo, aqui que eu montei, eu estou utilizando um sensor de distância, que é esse aqui. Esse sensor, para quem já conhece os outros kits da Lego, esse aqui, ele vem com a possibilidade de você hackear, você pode abrir e fazer um... adicionar outras peças aí. Eu achei isso bem interessante, descobri ontem, estou explorando mais sobre isso. E vou dar uma ligada aqui, eu estou usando três motores aqui, dois para as rodas e um para mexer o braço. E aqui é um bloquinho com um sensor de toque. Ele já vem também com quatro modos diferentes que você pode identificar aí para... Caso ele seja tocado, ele vai acionar. Caso ele seja tocado com força, até o fundo, ele aciona também. Caso ele seja solto, ele aciona também. Ele ainda consegue também medir a força em Newton, né? Você consegue... Você vai aplicando a força aqui e vai trabalhando em Newton com os alunos. Então, voltado para a física, aqui é muito interessante. Olha só. Vou ligar ele aqui para você ver. Aí ele vem com o display que ele mostra informações aqui. O sensor de... Aqui tem um sensor de cor que está aceso. Olha, mais um colega dos Estados Unidos aí. E aí, Glenn, olha essa... Pessoal em geral aí, tem que estar muito legal. Então, o spike, ele vem mais colorido, ele vem mais dinâmico, ele vem diferentão mesmo e é novo. A gente está experimentando agora e está lançando muito vídeo no YouTube. Todos os professores aí que agora são os influencers da Lego, da Lego Spike Prime aqui no Brasil, tem o seu canal no Instagram. Quem quiser conhecer mais, pode seguir lá o hashtag Spike Prime Influencers Brasil ou então Lego Spike Prime Influencers Brasil ou então Lego... eu vou te pedir uma gentileza, Thiago. A gente vai fazer o seguinte, quando a gente finalizar, essa live, ela também vai para o YouTube, para o canal da Clank Song Game. E aí, a gente bota lá todas as inscrições que o pessoal pode acessar e vai saber mais com certeza sobre o assunto. Acho que é interessante, né? Sim. Inclusive, já puxando aí para a pergunta, né, do tio da robótica e também do outro colega que falou sobre o Scratch, a programação dele, a programação dele veio diferente. Então, antes, com esse kit do Edu, você programava ele de forma horizontal. Era um bloquinho de programação do lado do outro, né? O que acontece? Você está ouvindo barulho ali ou é só eu aqui? Tipo, um barulho de vibração. Beleza. Então, continuar aqui. Então, com esse material aqui, você programava de forma horizontal, né? Enquanto eu estava explicando a programação, a robótica, desenvolvimento de programas e softwares e tudo mais, ele envolve uma programação avançada, né? Que um adulto, um profissional qualificado vai fazer. São essas pessoas que criam aplicativos, que criam um Instagram, um Facebook da vida ou um robô bem avançado que vai fazer coisas em indústrias. Isso exige um conhecimento de programação muito bom. Então, para a gente ensinar isso para o público das escolas, da educação básica, que vai do infantil ou do fundamental até o ensino médio, não tem como a gente ensinar do mesmo jeito. Não tem como você colocar linhas de código lá e uma tela toda preta, uma tela toda branca e termos em inglês. É o que acontece. A programação, ela é uma programação visual, uma programação gráfica. Para quem não conhece, são blocos coloridos na tela e cada bloquinho tem uma função. Então, por exemplo, se você quer ligar um motor do robô, você vai pegar um bloquinho que tem um desenho de um motor lá, vai dizer qual motor de qual lado você quer ligar e vai botar lá, deixar lá na tela. Então, aquilo ali, quando o aluno clicar, vai ligar o motor. Para ele, ele só está vendo o bloquinho colorido, mas dentro do bloquinho tem um código. Então, é como se fosse uma capa do código para que ele veja algo mais colorido, mais interessante. E aí, tanto o WeDo, que é esse aqui, quanto o EV3, eles são programados em blocos coloridos. O EV3, ele pode ser programado em outras línguas também, linguagens de programação mais avançadas. E o Spike, agora, além de ele vir com esses blocos coloridos, ele vem num novo formato de bloco colorido, que é o formato do Scratch. O Scratch, para quem nunca ouviu falar, ele é uma plataforma para ensinar programação e ele também é através de blocos coloridos e ele foi desenvolvido pelo Estudo de Tecnologia de Massachusetts, lá dos Estados Unidos, que é o MIT, que eles chamam. E tem uma galera do MIT aqui, parceiro do MIT aqui no Brasil, muito legal, que trabalha com ele, se troca muitas ideias, tem vários grupos aqui, tem pessoal de Manaus também envolvido com ele. Então, nós estamos aí dentro do circuito. E aí, o Spike Prime, ele vem com os blocos, mas vem com o bloco no estilo Scratch, que está, para quem trabalha com ferramentas educacionais, está meio que se universalizando essa linguagem, né? Então, por exemplo, eu trabalho com uma outra tecnologia, que é o Microbit, que é o que eu mais trabalho, o Microbit. Então, o Microbit, ele também já veio adaptado com a linguagem Scratch e aí você pode pegar essa placa do Microbit e fazer o robô da Lego interagir com a placa de ciberça através dessa plataforma do Scratch. Então, é uma ferramenta que está aí realmente ganhando, sempre esteve ganhando espaço e agora, mais que nunca, o Spike, ele vem nesse modelo aí de programação em blocos estilo Scratch, né? E aí, como o professor da robótica, ele falou também, dá para programar em Python. Ele vem com a sua opção de área para programar em Python, o que a gente não consegue fazer no Edu. Então, quando essas informações que eu estou passando são informações oficiais, são informações que nós somos treinados e qualificados para estar passando para os professores, não que não seja possível fazer, eu nunca falo assim que não é possível fazer isso, não é possível fazer aquilo, porque às vezes sempre arranjam o jeito de hackear, e quando eu uso o termo hackear, para quem não conhece, hackear não é algo negativo, não é algo ruim. Hackear nada mais é que você pegar algo que já está pronto, já existe, você abrir, mexer, alterar, modificar, e tem gente que usa isso para o mal, mas na robótica a gente pode hackear em algumas maneiras boas. Então, isso tudo é muito interessante, isso tudo é muito novo para a gente, um kit novo de robótica que vem com novas possibilidades, novas peças, novo formato, novas cores, e a gente está aí muito empolgado com a atenção desse programa de Influences aqui no Brasil, eu gostaria de parabenizar todos os amigos que estão aí, o professor Bruno que apareceu ainda agora, lá de São Paulo, e a galera toda é muito dedicada, a gente sente que esse programa selecionou professores muito bons, eu estou aprendendo muito com eles, a equipe também da tecnologia educacional, que é a empresa responsável pela distribuição do Lego Education aqui no Brasil, eles são nota 10, são pessoas que a gente consegue se comunicar, se identificar com eles, todo mundo do mundo da robótica, trocando experiência, aprendendo, errando e aprendendo muito, e se ajudando, então eu acho isso tudo muito, muito legal. Pô, legal, vamos passar aqui para a terceira pergunta, agradecer mais uma vez o pessoal que está com a gente aí, um abraço, André, um amigão de muito tempo, tem um pessoal querendo hackear a app de games, vai ficar difícil, vamos lá, terceira pergunta, robótica educacional e as metodologias lógicas, metodologias ativas, você pode falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, a gente fala muito, na verdade até agora, nós estamos aí meia hora falando sobre a robótica educacional, da Lego e outras ferramentas, mas aí tem gente que não sabe o que é a robótica educacional, então a robótica educacional, ela vem com uma ferramenta para auxiliar professores a ensinar e desenvolver habilidade nos alunos, então a gente não vai para a sala de aula para montar robô, a gente não vai para a sala de aula para aprender a usar o LED, a gente não vai para a sala de aula para aprender a programar o microbit, não é isso, a gente não vai para montar robôs e pensar em fábricas e robôs que façam um monte de coisa, não é isso, a robótica educacional, o nome já é composto por duas palavras, que é a robótica e a educacional, então a robótica em si é sim a ciência que estuda a construção de robôs, então a gente tem esse conteúdo técnico, montagem, peças, mecânica, eletrônica, programação, design do robô, essa é a parte mais técnica, a gente tem isso nas aulas, mas a parte educacional ela é tão importante quanto, porque na parte educacional você vai desenvolver habilidades e são habilidades inúmeras, desde habilidades que vão preparar as crianças de hoje para o futuro, para o mercado de trabalho, para a vida adulta, para transformar o mundo num lugar melhor, então por exemplo, ao mesmo tempo que você está ensinando eles a montar o Spike, a montar o Edu, a montar o EV3, a montar os blocos de duplo para as crianças, você está passando sempre mensagens positivas e ensinando habilidades sociais, por exemplo, resiliência, o que eu citei anteriormente, às vezes o robô não dá certo, a programação não dá certo, e eu falo assim para os meus alunos acontece isso, acontece isso com os meus alunos, eu sempre digo, eu nem dou muita corta, eu olho para eles assim, faz de novo, aí eu viro que é para eles ficarem lá batendo a cabeça, é claro que eu dou as orientações sempre, mas eu tento passar para eles que é assim, é normal, não deu certo, não deu certo, quebrou, bora fazer de novo, vamos fazer de novo, mão na massa, então isso é muito importante para que eles entendam que na área técnica tem isso, mas que na área da vida também vai ter isso, você vai ter problemas diariamente, desafios diários, e a vida nada mais é que superação e desafios diários, então eles têm essa resiliência de estar sempre com um problema, tentando resolver, não deu certo, procura outra maneira porque isso é normal isso da vida, a criatividade, outra questão é a criatividade, tem montagens que já vem com um guia, um passo a passo, mas o professor também tem a liberdade de mostrar, vamos explorar esse assunto hoje e eu quero que vocês construam uma solução para isso, pensem em uma solução para isso, aí eles vão explorar a criatividade, vão conversar entre si, vão praticar a empatia de ouvir um ao outro, vão praticar o seu posicionamento e a sua fala, o seu direcionamento para uma equipe dar a sua ideia, e assim, não é fácil fazer esse tipo de atividade com os alunos, não é fácil para quem é da área, gosta, é prazeroso, mas é uma formação de um ser humano, então nós estamos lidando com um ser humano que está aprendendo, então a criança ela é muito agitada, ela quer aprender, e isso que a gente faz tem que ter um cuidado muito delicado, então, por exemplo, nós temos uma professora Cleane que trabalha comigo, a professora Cleane muito cuidadosa com as crianças, dá muita aflição, muito curiosa também para aprender, a professora Axa que recentemente entrou no time para estar ensinando a robótica educacional e a gente tem todo esse cuidado, a gente está ensinando tudo isso que eu estou falando bem a fundo para que a gente realmente ensine a robótica educacional como deve ser dita, e aí a criatividade ela vem com essa questão de incentivar os alunos a pensar em alguma solução para resolver problemas, então solução de problemas também é uma das coisas que a gente tenta desenvolver nos alunos, então solução de problemas para a comunidade, solução de problemas para o meio ambiente, solução de problemas para a sua casa, e aí a gente vai incentivando eles a olhar ao redor deles e pensar o que eu posso usar, que tecnologia eu posso usar, que solução eu posso criar com alguma tecnologia, nunca limitar, você ajuda eles terem soluções, criarem soluções, eu acho que isso é que é legal nesse contexto do outro, é você ajudar o cara a pensar, né? isso, só um minutinho, filho, traz a água para mim, por favor, e aí, desculpa, esqueci da minha copa com água, daí, então assim, a criatividade, eu sempre falo que nunca se limita a você utilizar, por exemplo, só o Spike, só o Edu, só a montagem direcionada, sempre incentivar os a criar coisas do zero, usar a criatividade, e também se utilizar isso, juntar isso com outros materiais, por exemplo, papel, tesoura, cola, lápis, massinha, barbante, papel colorido, e assim eles juntarem a criatividade do material do dia a dia com outros materiais importantes, que eles vão pensar em como utilizar a criatividade com o material do dia a dia, né? Isso até puxa para um outro assunto, que a gente não vai conseguir falar que é a cultura maker, eu não tinha programado isso porque a cultura maker é um tópico só para você parar assim em uma live e falar tudo sobre ela, que é a questão de... Pode marcar uma live só para falar disso. Que é a questão de você construir soluções com o material que está ao seu alcance, então não se prender a algo pronto, não se prender a um kit fechado, mas sim você juntar várias coisas e criar uma solução, então isso aí fica para uma outra live que é a cultura maker, né? Então é importante a gente também estar incentivando isso nos alunos. Então olha só, já falamos aí sobre a área técnica da robótica que a gente ensina e agora eu estou explorando esse lado educacional que é tão importante quanto a área técnica, né? E aí tem todas as habilidades que a gente vai desenvolver. Aí tem várias abordagens e metodologias que a robótica se enquadra dentro delas, que é a questão das metodologias ativas. Como que você vai ensinar um conteúdo ou fazer uma comparação agora muito importante para quem é professor? Obrigado. Um abraço aí para a rapaziada que está assistindo. Muito obrigado por vocês estarem com a gente nessa live. Valeu, Ricardo e Tony. Revila, acho que é Revila, né? Revila Mendes. Obrigado por estar com a gente também. Obrigado. Vou aproveitar para agradecer a Revila também. Ela é mãe da Dávila. A Dávila, ela participou recentemente de um desafio nacional com a gente que foram quatro montagens justamente sobre vários temas como acessibilidade, heróis para o mundo e a Dávila, que eu acho que é a filha dela, fez construções incríveis. Para quem quiser conhecer, vai lá no nosso Instagram. Nós temos lá as montagens de todos esses alunos e parabéns aí. Obrigado por ter participado à Dávila, né? Então, são várias habilidades, né? E aí, respondendo a sua pergunta sobre a metodologia ativa, né? Imagina só, imagina só, a escola hoje, ela está passando por uma revolução, está se adaptando ao mundo tecnológico, ao mundo online. Mas imagina só que até então, todas as escolas, elas tinham, é incrível, preste atenção nisso, todas as escolas tinham a mesma estrutura de séculos atrás. cadeiras enfileiradas e o professor derramando informação na frente dos alunos. Mesmo a estrutura de séculos atrás. Isso a gente tinha até março, meio de março. E aí, de repente, a gente se vê num cenário de pandemia onde as escolas não podem ter o aluno. Tem alguém mandando um abraço para a equipe da escola Nossa Senhora das Graças, da First Leg Explore. É que legal, um abraço para todos vocês aí. São desse matriz aí. E aí, a metodologia ativa é uma metodologia, são metodologias, metodologia é uma maneira de você ensinar, também envolve a palavra didática, que é uma técnica de ensinar. Então, a metodologia, ela é um conjunto de conhecimentos que já existe há muitos anos. Nós temos livros aí, desde, por exemplo, um que eu estava fazendo uma atividade recentemente, um curso, e citava um livro de 1969, que já começava a pensar em maneiras de mudar essa estrutura tradicional da escola, que era um professor derramando informação e o aluno lá exausto de tanto ouvir coisas e fazer tarefas. Aí, o que acontece? Tem um avanço também da neurociência, que vem mostrar para a gente como o aprendizado pode acontecer de uma melhor maneira quando você faz uma tarefa diferente, faz uma tarefa mais mão na massa, quer construir. Você, o aluno ali, está aprendendo, praticando. Então, muitos alunos, muitos professores, desculpa, sempre fizeram metodologias ativas. Esses professores, eles são facilmente identificados. Se você for numa escola e fosse numa escola, que hoje está diferente, se você fosse numa escola até ano passado e você perguntasse assim, quem é aquele professor que está fazendo algo de diferente? Quem é o professor maluquinho de vocês aqui dessa escola? Quem é o professor que tira o aluno da sala de aula? Quem é o professor que parece que não está trabalhando, está só enrolando e está pintando a parede da escola com os alunos e está brincando ali no parque? Quem é esse professor? Esse é o professor que utiliza as metodologias ativas, onde ele coloca o aluno para fazer mais do que ele. Então, hoje, o professor, ele não é um derramador de informações, ele não vomita informações em cima, não deve ser assim, não vomita, mas não deve mais informações, não deve mais vomitar informações nas crianças. O que ele faz hoje é ser um mediador, onde ele vai direcionar o caminho para a criança aprender, e dois, um curador, onde ele pode ter a oportunidade de selecionar as melhores ferramentas para que ele consiga desenvolver o conteúdo no aluno. Então, hoje, a gente sabe que não adianta você ensinar todo mundo na mesma maneira, na mesma velocidade, não tem como. Cada criança tem a sua velocidade. Então, a metodologia ativa, ela vem lá do passado, desses professores maluquinhos, desses professores que faziam a diferença, que queriam ser o diferentão, é uma junção de todas aquelas atividades mão na massa, para que, na sala de aula, o aluno construa o próprio conhecimento. E aí, vem a questão da educação, que o Highlander, o Highlander, inclusive, eu acho que o Highlander lá do Nordeste, ele faz umas lives incríveis com o pessoal de robótica educacional, estiveram aí falando sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, e outras atividades incríveis, o Highlander, e aí, está citando aí, a educação 3.0 e a 4.0, que é um pouco, é um pouco desse cenário que eu estou falando, mas isso também vai para uma outra live, que é um conteúdo muito extenso muito interessante, onde a educação acompanha a revolução industrial. E hoje, se a gente for olhar para isso, para todas essas questões de o aluno que quer aprender de uma maneira diferente, o aluno que tem tecnologia fora da casa dele, mais do que dentro da escola, desculpa, fora da escola, dentro da casa, ele tem mais tecnologia do que dentro da escola, essa é a realidade do Brasil. Então, para ele, o mundo lá fora está acontecendo e na escola está ficando desinteressante. Então, a gente precisa utilizar as metodologias ativas, colocar o aluno, por exemplo, hoje vamos explorar um assunto de história. Ao invés do aluno estar vendo vídeos e slides ali na frente, pega um tablet, quem tem um tablet, ou então, pede para eles desenharem, botarem massinha e montarem a escultura de uma obra de arte daquela época da história. Então, ele vai estar ali praticando, botando a mão na massa e aquilo faz com que ele chegue em um pico de concentração tão alto, que é o que a gente chama de teoria do flow. Para os educadores que conhecem a teoria do flow, você está em um envolvimento tão forte com a sua atividade que naquele momento, tudo que você pratica tem uma tendência maior em ficar e você aprender de verdade. E a robótica, para finalizar essa parte, a robótica, ela vem como uma metodologia ativa, onde você está explicando um conteúdo seja de qualquer área, artes, língua portuguesa, história, geografia, matemática, física, ciências, você está explicando um conteúdo e aí você fala assim, vamos montar, vamos fazer uma, vamos montar um protótipo disso que a gente acabou de aprender com as peças da robótica e aí eles vão praticar tudo o que eles aprenderam do conteúdo, montando, conversando, montando, pensando, planejando e depois vão programar. então aí nesse momento você percebe que a robótica, a tecnologia, a peça, ela não é o fim, você não vai para a sala e vai falar assim, vamos aprender a montar e programar, não, você pegou um conteúdo, você pegou matéria da robótica e através da robótica você vai chegar no final que é o objetivo dos alunos aprenderem brincando, aprenderem com mão na massa e isso está sendo provado que é bem mais eficiente do que um professor derramando um monte de informação no aluno e é o que a gente faz com o Midu, com o Spike, com o Microbit, seja com robótica, com sucata, o importante é você ter todo esse conhecimento da metodologia, da didática, o que se pretende alcançar com isso, não importa a ferramenta que você vai usar, mas você utilizar de metodologias ativas, que é a questão da robótica, que é a questão da gamificação, inclusive jogos que ajudam na educação, é o mão na massa, é o construir o aluno com mão na... construindo ali o próprio conhecimento, então tudo isso vai ajudar no seu dia a dia como professor. Agora eu deixo para finalizar a minha fala dessa parte, eu deixo um recado para quem é professor aí, não é fácil e nesse momento de pandemia você está sendo mais desafiado ainda porque você precisa pensar numa metodologia ativa para que o aluno lá do outro lado da tela esteja praticando enquanto você está falando, seja transmitindo, seja por áudio no WhatsApp, seja por videoaula que são as gravadas, então como ser um professor utilizando metodologias ativas no cenário de pandemia que o outro aluno lá não pode ficar parado assistindo quatro horas de aula direto, não tem como, então fica aí esse recado, é necessário, não vai ser fácil, mas você precisa fazer isso, porque você precisa um, garantir a educação e dois, manter o seu emprego se manter atualizado, então sem isso vai ficar difícil, então procurem a metodologia ativa, procurem conhecer a robótica, hoje a gente está fazendo a robótica online e a gente está tendo esse resultado bem interessante, todo mundo está aprendendo, Vitório, e assim, não tem receita pronta, não tem receita de sucesso, o que eu estou tentando aqui, tem pessoas lá em outros países tentando e errando e trocando experiência, o importante agora é a gente se unir, não criticar, e se unir e saber que o professor está batalhando para encontrar uma maneira de que o conhecimento chegue no aluno, seja de escola pública, seja de escola privada, cada um tem a sua realidade, cada um vai fazer o que é possível fazer, claro que na escola privada você vai ter mais liberdade, você vai ter mais recursos financeiros, mas nunca é menos importante, que a escola pública, então fica aí essa questão para você pensar depois. Pô, Tiago, muito legal, cara, te ouvir falando isso, eu acho que, perdão, eu acho que você mudar um pouquinho esse contexto do que a gente tem hoje, pelo menos na minha época, eu estou com 38 anos e você estava falando das cadeiras, o professor, e eu me vi naquele tempo, então muita coisa que passou batido porque era muito maçante aquilo ali, era o que a gente tinha na época, na verdade é essa, era o que se tinha na época, então hoje, com essas ferramentas que estão sendo usadas, eu acho que fica muito mais fácil aprender e aprender praticando é melhor ainda, é muito legal. Eu tenho uma outra pergunta para você, trazendo aqui para o nosso contexto da Klan em relação aos jogos eletrônicos, eu queria, não sei se dá, eu queria que você tentasse fazer uma conexão, um link entre a questão dos jogos eletrônicos e a robótica educacional. Bom, muito bom esse tópico e para quem está em casa, lembrando que no final vai ter o sorteio dos chaveirinhos, o modelo Lego para você, tem o branco, tem o azul, então fica aí para assistir até o final para ter esse sorteio. Então, lembrando aí, pessoal, só lembrando, pessoal, não se preocupar, se você está assistindo de qualquer lugar do Brasil, a gente vai mudar o chaveirinho no meio dele, tá? É a responsabilidade aí da Klan e o Gamer vai chamar de vocês esse chaveiro. Legal, legal, beleza, o pessoal agradece. Então, falando dos jogos eletrônicos na educação, Vitória, os jogos eletrônicos na educação hoje, eles são tão, tão importantes que têm empresas, pessoas se especializando em criação de jogos educacionais. Durante a minha graduação, nós tivemos essa atividade em que nós desenvolvemos um aplicativo para auxiliar na educação, a gente chamava de objeto de aprendizagem, né? E o que acontece? Vamos pegar o cenário de uma criança jogando um videogame, vamos observar ali que, sejamos sinceros, ele é bem mais um jogo, ele é bem mais interessante para a maioria das crianças do que uma folha de papel para ficar fazendo tarefa maçante, né? E se a gente trouxesse o conteúdo educacional para dentro dos jogos? Ou se a gente trouxesse os jogos para dentro do contexto educacional? Então, hoje existem empresas e pessoas que se especializam só na questão da gamificação. eu vi um pouco da gamificação de modo geral na graduação, não foi uma área que eu segui, eu voltei mais para a área da robótica mesmo, e falando mais uma vez, o pessoal que estuda ou que já é graduado em licenciatura em computação é um pessoal que é, cara, eu digo assim, eu sou suspeito para falar, mas o pessoal tão sortudo, tão legal, porque é um curso tão maneiro, cara, que você vê muita coisa legal. E aí a gamificação foi uma das coisas que a gente viu lá, teve um pouco de prática, né? Mas assim, falando sobre os jogos eletrônicos na educação, nós temos inúmeros casos aí de empresas que se especializam e profissionais que se especializam como eu já estava falando aí na questão do jogo eletrônico. Então, vamos observar como que é a estrutura de um jogo. O mais tradicional de todos, um dos mais tradicionais de todos, por exemplo, o Mario, o jogo do Mario. Como que acontece a história do Mario? O pessoal está mandando mensagem no direct aqui, está preocupado que não caiu. Vamos voltar aí a já. O pessoal está conseguindo? E aí? A gente voltou. A gente voltou aqui o botão normal, mas me preocupou agora também. Eu continuo? Continua, espero que a gente voltar. Eu posso continuar? Pode seguir, pode seguir. Então, vamos observar a questão do jogo do Mario, por exemplo. Como que acontece toda a história dele? Ele está ali, tranquilo, de boa, e aí tem a princesa, tem os amigos, de repente a princesa é raptada, em um dos jogos da princesa é raptada e é levada para um castelo onde tem um monstro. Então, surgiu o primeiro problema aí, que o herói no mundo normal dele, ele estava ali no mundo normal e de repente apareceu um desafio. Então, ele sai da área de conforto dele, da zona de conforto dele, para enfrentar um mundo de aventuras e nesse mundo de aventuras ele vai ter monstros, diversos desafios e que ele precisa ultrapassar esses desafios, precisa vencer esses desafios para no final chegar no castelo e salvar a princesa. Um dos jogos mais tradicionais aí que é o Mario, que trabalha nessa estrutura. Então, pensando nessa estrutura que a gente deve também, uma das maneiras de trabalhar a gamificação na educação é você fazer, pegar essa estrutura do jogo, onde tem um herói que estava na vida dele normal e foi desafiado para chegar até o final e vencer e colocar isso dentro do contexto educacional. Como é que você faz isso? Por exemplo, tem diversas maneiras. Um exemplo de uma startup que eu vi em uma das feiras de tecnologia lá em São Paulo. Como que funcionava? E aí você vai tentando isso que eu expliquei agora do jogo, você vai tentando encaixar nesse exemplo que eu vou dar agora. Então, a empresa colocava lá e há quem diga que é gamificação e que não é gamificação. Então, eu acho que antes de qualquer pessoa criticar, ver o que é e ver o que não é, é importante que você conheça as diversas maneiras de se aplicar a gamificação e é claro que eu estou dizendo também de modo muito geral, não me especializei na área, foi algo que eu tive na faculdade, mas é algo que eu não segui, mas é algo que eu trabalho lado a lado, porque as empresas de robótica trabalham lado a lado com as empresas de gamificação. Então, essa empresa, a empresa colocava lá um monitor na escola, um monitor touch, um display grande e aí cada aluno tem o seu cachá e aí, conforme ele vai fazendo as atividades, eles estão desafiados a fazer atividades, ter bom comportamento, então ele tem que seguir essa jornada na educação, na escola e se ele for cumprindo cada tópico desse, ele vai ganhando pontos na carteirinha dele. Por exemplo, no final do dia, ele pode ir lá nesse display, coloca a carteirinha dele lá e ele vai ver quanto de pontos ele fez nessa atividade. E aí, tem algo que tem algo, isso a gamificação não é muito delicada, você precisa ver se o que você vai aplicar realmente precisa de gamificação ou não, se essa gamificação ela vai ser competitiva ou não para não estar confundindo competição com educação e deixar de ligar mais para o lado educacional do que a questão de ganhar pontos, você não tem que ter que ter muito cuidado quando você for fazer isso. E aí, a criança ia lá, escaneava o cartão dela, no dia ela tinha vários pontos e ela poderia trocar por um lanche, por exemplo. Uma maneira de incentivar a criança a participar. Outro exemplo, nós estamos agora fazendo um teste com uma plataforma, eu esqueci o nome, mas eu acho que é GameCamp, eu vou ficar devendo para vocês depois, mas é uma plataforma que está sendo lançada agora, inclusive o pessoal que coordena a plataforma, uma das pessoas que está organizando esse projeto, um deles estudou no Canadá também e a outra teve experiência no Reino Unido, lá na Europa, e eles trouxeram... Não, o Canadá só o Arduino, programação, gerenciamento de projeto, desenvolvimento de site para a questão educacional, mas essa área de projeto, no Canadá foi mais focado nisso. O que eu mais aprendi mesmo está aqui na UEA, mas na UEA, em Manaus. E aí, tem essa questão da gamificação dessa plataforma nova que eu estou testando, ela é muito interessante, porque o professor ele vai criar uma sala de aula, vai criar os alunos e vai criar os personagens, não é nada de programação pesada, nem programação gráfica, não é nada de desenhar o personagem, colocar lá, não é nada difícil. Você bota lá o nome de cada um, você bota o que você quer fazer, bota as perguntas e aplica. Aquilo ali vai entrar para um jogo, um jogo 3D, onde o aluno vai caminhando pela floresta, pelo campo, e aí ele encontra uma fada, por exemplo, ele fala com essa fada, aí a fada tem que ter um desafio para ele. Só que desafio, esse desafio é o desafio educacional. Você tem que fazer isso porque em tal época o presidente de tal país fez isso e isso e ele pôs pouco para a história. E aí ele está jogando, mas ele está praticando ou aprendendo o conhecimento. Então tem esses dois exemplos que eu posso citar de gamificação que são muito interessantes. Eu mesmo, um dos objetos de aprendizado que eu fiz, um protótipo junto com a minha equipe e foi até com o pessoal do Samsung Ocean que tem um núcleo lá na UEA. Eles me ajudaram com a parte da programação e eu entrei mais com a parte gráfica ou visual e a atividade didática em si, a atividade que o aluno fazer. Então a gente criou um aplicativo que era de alfabetização, um jogo de alfabetização em que o aluno ia vendo as figuras e arrastando as sílabas. Cada fase que ele passava ele ganhava um ponto, uma estrelinha igual o do Mario e no final aparecia todos os pontos de como que ele ganhava, tinha musiquinha e tudo mais. Então são diversas maneiras que você pode trabalhar, mas no conceito geral a gamificação pode ser vista dessa maneira, né? A gente estruturar é o conteúdo da educação dentro dessa questão da estrutura do jogo. O herói, os desafios e por fim vencer e por fim ganhar. Foi legal, Tiago. Bem, Tiago, a gente chegou aí ao final da nossa live. Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade. Pedi desculpa aí o pessoal, né? Porque caiu. Eu até não queria ser injusto, tava pensando aqui da gente fazer... Eu vou precisar rever os nomes, né? Porque agora tem menos pessoas do que tinham e aí eu seria injusto em fazer o sorteio ao vivo e a gente não conseguir contemplar todo mundo que tava aqui. Então eu tô pensando aqui, não sei se você concorda comigo, mas eu... Depois que a gente fechasse a live eu faria... Pegaria os nomes das pessoas que participaram e aí eu faria o sorteio pra que não cometesse uma injustiça. De repente a pessoa tava acompanhando até aquele momento e aí caiu e o cara saiu. E aí eu acho que não seria legal, né? Então se a gente puder de repente fechou a gente eu faço o sorteio, divulgo aqui na página da Clemson Gamer aqui no Instagram e também te passo os nomes pra que você possa fazer aí botar lá na sua no seu Instagram também. Pode ser assim? A gente pode fazer dessa maneira? Pode ser. Legal. Thiagão, pô, te agradecer muito, cara, por esse bate-papo. Muito legal. Você tocou num ponto que eu gostei muito. Talvez um outro momento a gente possa até explorar melhor porque eu acho muito interessante o que você falou. não é voltado especificamente pra essas pessoas que são os jovens que têm autismo. A gente vê que não tem muita coisa hoje voltada pra essas pessoas, né? E você trabalhar uma ferramenta que consiga prender a atenção delas, desenvolver melhor essas pessoas eu achei fantástico. Então, num segundo momento eu acho que seria legal a gente discursar mais acerca disso. Hoje a gente não tem, ainda mais no Brasil onde a gente tem tantas falhas na educação, eu não tinha ciência do tamanho do que a gente tá falando aqui. Muito legal, muito abrangente e é algo que você não precisa usar especificamente só na robótica, não. Você usa em artes, você usa em história, em matemática. Então, assim, é um mundo muito, muito grande. e pra mim foi uma surpresa muito positiva, eu gostei muito. Gostei muito, sinceramente, gostei muito do nosso bate-papo. Aprendi muito contigo e vou tentar me especializar mais, saber mais sobre isso. E já deixa aqui também pras pessoas que nos assistiram que essa live ela vai pro YouTube. Então lá a gente vai estar disponibilizando todos os links, tudo que o Thiago tá comentando aqui, todos os sites que envolvem essas ferramentas, a gente vai colocar lá pro pessoal na descrição poder pegar e se aprofundar mais no assunto. De coração, o Thiago, o nome das pessoas que seguem aí a Clemson Gamer. E eu queria te agradecer muito por esse momento. Falar pra dar pra gente agora. Eu que agradeço pelo convite, agradeço também pelo pessoal que tá assistindo aí. É um assunto que é muito profundo, a educação ela sempre é dedicada quando você se preocupa realmente o que você vai fazer. Então o ponto aí dá pra fechar também o ponto que você citou da educação inclusiva. Nós tivemos casos aí de alunos muitos muitos alunos autistas participando das atividades de robótica educacional e eu acho que foi uma experiência muito ela me agregou mais como ser humano sabe de a gente estar ali adaptando algo pra educação inclusiva estar trabalhando com os autistas várias características várias situações específicas como síndrome de Down o autismo a paralisia então a gente tem essa experiência de estar trabalhando com alunos assim né e o legal é que a nossa experiência ela é realmente teoria e prática então a gente aprende a gente procura se especializar a gente não para de estudar e vai praticar isso pra sala de aula né então são várias pessoas que fazem isso meus colegas todos que estão aí assistindo também são tão bons quanto a gente aqui de Manaus fazem um trabalho muito bom então é bom saber né que a gente tem um canal assim que a gente possa divulgar falar sobre o projeto as atividades a qualidade do trabalho que a gente faz que não é qualquer coisa e que o pessoal aí de casa fica sabendo mais sobre o que a gente faz aqui então mais uma vez agradecer você pelo espaço pelo público aí de vocês que estão assistindo aí que é um público mais geek né o pessoal gamer também agradecer o pessoal os colegas que vieram assistir os amigos também parabenizar pela tua iniciativa aí das lives que você está fazendo eu acho que isso é extremamente importante continue fazendo isso e eu acho que é isso curtam aí o Instagram da S&P Long Gamer e acompanhem nosso trabalho só para deixar um convite já já que a gente tocou nessa questão de educação inclusiva nós fechamos agora um projeto com a Embaixada dos Estados Unidos Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos aqui no Brasil e eles disponibilizaram um apoio para a gente estar fazendo atividades nas áreas educacionais e sociais então pedir aí para o pessoal dar uma olhadinha lá no nosso Instagram que é o arroba robótica contra robótica a gente vai estar divulgando aí atividades em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos fazendo atividades gratuitas de produção robótica e a gente já tem também duas pessoas que vão nos auxiliar com a tradução de atividades em vibras então vai ser uma experiência muito boa ensinando programação e robótica e falando sobre educação e tecnologia em vibras uma delas é a linha eu espero que ele consiga aí os dias disponíveis para a gente fazer essa atividade vai ficar gravado o pessoal vai ter acesso é tudo para que a gente mostre assim que a educação merece chegar em qualquer lugar a educação tecnológica é importante e que os professores precisam se reinventar mais do que nunca para garantir a educação e para que ele também garanta a carreira dele porque hoje o professor ele não é professor por ser professor ele é professor porque ele ama ele ama educar e ninguém é perfeito ninguém é perfeito a gente sabe que vai ser um desafio enorme para todo mundo é um desafio diário para mim não é fácil eu digo para vocês não é fácil mas o que vale é o que você deixa a sua contribuição aqui na terra independente de qual sua religião para onde você acha que vai o importante é você fazer o bem aqui na terra e focar no bem não criticar o trabalho dos outros não criticar o trabalho das escolas perceber que todo mundo está correndo atrás do seu todo mundo tem as suas responsabilidades quando você vê que o trabalho é de credibilidade você bota confiança você ajuda você elogia e você ensina e aprende junto com as pessoas então focar mais nesse lado positivo tentar ser um humano bom deixar a sua sementinha aqui na terra nós temos alunos que são campeões hoje uma aluna que era da Sedu que ela recebeu um prêmio dos projetos de programação ela foi para Londres com tudo pago então ela nunca pensou em ir para Londres e de repente uma menina da escola pública tímida fez robótica e no outro dia estava em Londres então assim a gente incentivar a educação e ver que plantar as sementinhas vai fazer a diferença para a sua vida e para a vida das pessoas e para o planeta para o país brigadão valeu Thiagão eu que agradeço aí pessoal muito obrigado por estar com a gente até agora o sorteio vai acontecer sim vou pegar o nome de todo mundo para a gente não cometer nenhuma injustiça e vai ser divulgado aqui no Instagram da gente e lá no Instagram do Thiagão obrigado a todo mundo valeu Thiago forte abraço para vocês até a próxima live tchau